Câmera UC não liga, parou de funcionar? Eu vou tentar te ajudar. Claro que não vai funcionar pra todo mundo, né? Mas a gente pode tentar recuperar a tua câmera, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo porque o Fernando deixou nos comentários que era super simples de fazer a conexão do carregador de celular na câmera UC sem precisar abrir, sem precisar fazer tudo aquilo que eu fiz no outro vídeo, que eu ensinei pra vocês. Vai ser uma adaptação que não vai precisar de solda, não vai precisar de nada. Você vai fazer isso de maneira muito simples, rápida e fácil. O que a gente vai fazer é trocar a placa, porque a placa que tem aqui dentro é 5 volts e o carregador que eu tenho aqui na minha mão de celular é 5 volts e a gente vai conectar. Pra você abrir a tua câmera, a minha câmera tá funcionando, mas mesmo assim eu vou fazer isso que é pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. São três parafusos, você vai tirar esses três parafusos. Você vai voltar a sua câmera de novo pro lugar e vai tirar aqui. Aqui embaixo, se você rodar aqui assim, ó, vai aparecer um parafuso aqui. Você vai tirar ele e aí você vai levantar aqui, ó, e vai soltar. Então sua câmera já está desmontada. Aqui tem uma plaquinha que ela fica grudada com cola quente. Aí você vai enfiar uma faquinha aqui pelos lados pra soltar essa placa daqui. A gente só vai soltar ela porque a gente precisa de tirar o conector daqui. Essa câmera, ela funciona com 5 volts. A gente não pode botar mais do que 5 volts nela, porque a gente pode forçar, esquentar demais a câmera e aí parar de funcionar, né? A gente não quer isso. Já que a gente está tentando recuperar, a gente vai botar uma de 5 volts, um carregador de celular, tá? Eu vou medir aqui depois a tensão pra vocês, só pra vocês verem que tem 5 volts. Vocês não precisam ter multímetro, ferro de solda, nada. A gente vai fazer tudo adaptando aqui. A gente precisa desconectar esse cabo daqui, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui como é que eu vou puxar. Pronto, saiu. Beleza. Porque esse cabo aqui é o único cabo que manda energia pra alimentar essa placa aqui toda da câmera. Então a gente desconecta ele porque a gente vai adaptar ele no nosso cabo USB. Aqui a gente pode botar de volta. A gente não vai ligar mais ela no bocal da lâmpada. A gente vai ligar ela na tomada, diretamente na tomada. Se vocês quiserem que for ligada tudo bonitinho na lâmpada normal, tem um vídeo que eu vou deixar depois desse onde eu ensino a fazer com ferro de solda, com a mesma plaquinha de um carregador de celular, onde eu faço tudo bonitinho pra vocês poderem fechar a lâmpada toda e conectarem no bocal, tá bom? Mas dessa forma aqui vai ser conectada pelo carregador de celular, na tomada, tá bom? É uma adaptação. Como é a primeira vez que eu tô fazendo também, gente, eu tô aqui meio que me achando aqui, tá? Eu não sou profissional. Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse cabo daqui, esse amarelo, que eu nem sei qual é, mas vou tá tentando puxar ele aqui. Pronto, puxei, ele saiu aqui em cima. Vou botar aqui de volta. Pronto. Olha só, eu tenho um cabo USB, né, que eu tiro daqui do carregador de celular. E esse cabo aqui eu já cortei a ponta, era onde a gente conectava no celular ou no qualquer lugar pra carregar. Esse carregador aqui, ele tem 5 volts, mas como ele é todo preto aqui, vocês não conseguem ver direito que tem 5 volts. Mas eu vou mostrar pra vocês que tem 5 volts. Vamos pegar aqui, vamos conectar aqui na energia. Esse aqui, ele não tá funcionando, ele tá quebrado aqui, então ele tá ruim. Então eu não vou poder usar ele, infelizmente. Tá vendo? Um outro cabo de carregador, é que eu já tirei a ponta de tudo, tá, gente? Então, por isso que tá assim. Ó, são duas pontinhas. Pronto, colocamos aqui. E aqui a gente vai medir a tensão dele, tá vendo? Aqui nesse caso, o rosa, ele é o positivo e o branco, ele é o negativo, tá? Tá muito claro isso aqui pra gente. Vou botar aqui, ó, no vermelho. E esse aqui eu vou botar no preto. Tá dando 4 pontos, alguma coisa, quase chegando a 5 volts. Aí, porque não tá encostando direito, tá vendo? Tá vendo aí, tá tendo perda, mas ali, você viu que deu 5 e pouco de volts, bateu ali. Beleza. Então, significa que esse carregador é de 5 volts mesmo. Mas aqui atrás, vem escrito a voltagem do carregador, tá? Você nunca pode pegar um desse aqui, ó. Porque esse aqui é um carregador turbo, do meu celular da Samsung. Ele é turbo. Ele tem 9 volts. Eu achei que não tá dando pra você ver, não, porque não tá focando, né? Mas, calma aí. É, não vai focar, não, gente. Ah, mas e se eu cortar meu cabo e ele estiver cheio de cabos? Eu não vou saber qual é o vermelho, qual é o positivo e qual é o negativo. Tenho esse outro cabo aqui, que eu cortei a ponta. Olha aqui. Tu vai cortar, tu vai se deparar com isso aqui. Um monte de cores. Como que você vai saber quem é positivo e qual é o negativo aqui? Eu saberia que o positivo é o vermelho, porque a gente sempre acha que o vermelho é o positivo. Mas, e esse aqui? Cadê o negativo, que é o preto? Que a gente sempre acha que o preto é o que não passa corrente, né? Cadê ele? Não tá aqui. Então, como é que eu ia saber? Então, eu pensaria que seria o branco. Mas, a gente vai fazer um teste, porque os fabricantes mudam de acordo com o que eles querem. Ele bota a cor que ele quer, do positivo e do negativo. Então, a gente tem que se virar pra aprender, pra saber qual é positivo e qual é negativo. Aí, eu fui no canal do Dr. Gambiarra, e eu fui lá aprender como que faz pra descobrir qual é o positivo e qual é o negativo. Quando se tem um monte de fio, assim, num cabo USB. Tá vendo, gente? Eu também não sei tudo. Eu vou lá e pesquiso quando eu não sei, entendeu? Ele ensinou que pra gente descobrir qual é o positivo e qual é o negativo, a gente pega um bombril, coloca aqui, ó, no seu carregador. A gente vai fazer isso, vamos colocar aqui, vamos ligar aqui na tomada, pronto. E aqui, a gente vai pegar e vai separar aqui os fios, ó. A gente separou, beleza. A gente tem que ligar de dois em dois, tipo assim, vamos testando. Vai ser o vermelho e o branco, o vermelho e o azul, até a hora que pegar o foguinho. Quando pegar o foguinho, a gente vai saber que os dois é um positivo e o outro negativo, tá bom? Olha só como é que vai ser, ó. Ele vai pegar fogo, ó. Ó, não pegou. Então, a gente sabe que aqui não tem positivo nem negativo, ó. Vamos lá. Vamos fazer teste. Não, não pegou nada também. Vamos fazer aqui no vermelho e no branco. Não deu nada também. Vamos fazer em qual? Eu acho que o vermelho é o positivo sempre. Então, eu vou botar o vermelho com o verde. Pra gente ver se vai funcionar. Vamos lá? Ó, se for, vai pegar fogo. Vai pegar foguinho no bombril, aí você vai saber que é o positivo. Vamos lá? Opa! Já sabemos quem é o nosso positivo aqui. Olha aí. Mais uma vez. Ó, tá vendo? Ó. Pega fogo legal. Então, esse vermelho é o positivo e o outro é o negativo. Embora ele tenha pegado fogo. Mas olha aqui, ó. Tá? Isso mostra. Se eu tivesse feito em todos os outros, nenhum ia pegar. Ah, tá. Beleza. Mas a cor do meu fio, ele tá um pouco diferente. Não tá a mesma cor que o seu. Então, eu vou tirar aqui. Tá? Esse aqui a gente já sabe que é o vermelho e o verde que é o positivo. Eu tô dando só um exemplo pra vocês. Quando vocês forem fazer aí, não ficar perdido, tá, gente? Tem aqui esse outro cabo aqui. Aí, ó. Cadê o preto? Cadê o vermelho? Não temos, né? Então, aqui a gente ficaria na dúvida desse cabo USB, né? Então, beleza. Vamos colocar ele aqui. Tudo que eu aprendo também, gente. Que eu não sei nada. Eu tudo pesquiso. Não. Eu sei algumas coisas porque eu fico fazendo sempre aqui. Mas as coisas que eu não sei, eu vou pesquisar, entendeu? Ó. Então, vamos lá. Sempre separando os fios, tá? Pra não encostar em um ou outro. Pra não andar curto, né? Então, tá aqui. Aqui eu tenho... Opa. Sai daí. Pronto. Aqui eu tenho o azul. Qual que vocês acharam que aqui era o positivo? Eu acho que seria o rosa. Porque é o mais clarinho que tem... É o mais puxado pro vermelho. Então, a gente vai... Vou botar o azul e o rosa aqui, ó. Vamos ver se o azul e o rosa vai pegar fogo. Ó. E vocês têm que ver também se o cabo de vocês tá bom, tá? Porque senão vocês vão ficar fazendo isso aqui. Nunca vai funcionar porque o cabo de vocês tá ruim. Então, antes de cortar, vocês verifiquem. Pra ver se o cabo de vocês tá passando corrente. Ó. Vamos ver. Opa. Foi. Aqui, ó. Tá? Aqui, gente, ó. Pegou, viu? Então, esses dois aqui. O azul... Não. O rosa e o branco é o meu positivo. Tá? Não tem nada a ver com aqueles outros ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, provavelmente... Tá vendo? Os dois pegam fogo dos lados. Então, a gente nem sabe qual que é o positivo e qual que é o negativo. Na minha cabeça, o rosinha aqui é o positivo e o branco é o negativo. Olha lá. Que os dois pegam fogo igual, praticamente. Se bem que um tá pegando melhor do que o outro, né? Mas tudo bem. Tá pegando. A gente sempre vai pro lado que é mais... O rosinha é o positivo e o... Que é o cinza é o negativo. Na minha cabeça, né? Então, beleza. Já mostrou aqui. Vocês viram que eu fiquei mó tempão aqui porque esse cabo está com mau contato. Então, eu teria problema com ele se eu fosse usar. Então, a gente descarta ele porque a gente não quer cabo com mau contato pra usar, né? Isso aqui foi só exemplo, tá bom, gente? E assim vocês vão fazer o teste pra saber qual é o cabo positivo e qual o negativo de vocês, tá? Eu vou pegar aqui. Vou usar esse aqui que eu, né? A gente já achou que é o vermelho e o verde, né? Então, a gente já pode cortar essas duas partes aqui fora que a gente não vai usar, né? Ó. Pronto. Tiramos. E aqui a gente pode ligar. A gente corta aqui. Vamos cortar na pontinha. Aqui. Pronto. Vamos limpar aqui. Aqui, esse vermelho aqui vai ser o amarelo, vai ser junto com o amarelo, tá? Por quê? Porque, já que esse aqui é preto e esse aqui é o verde, então... Porque nesse aqui, gente, esse aqui seria o preto, que é o negativo, e esse aqui o vermelho é o positivo. E aqui o vermelho é o positivo e aqui é o negativo, tá bom? Então, o verde é o negativo. Então, a gente vai juntar os dois aqui. Vamos supor que você... Ah, eu tô na dúvida, não sei qual que é, vou ligar. Gente, não vai ligar, simplesmente, não vai acontecer nada, não vai ligar, não vai passar corrente, entendeu? Se você colocar errado as cores. Aí, você vai lá, tira da tomada e inverte os fios, entendeu? Não vai passar corrente, não vai ligar, porque não tem atenção, tá? Então, é isso. Beleza. Aqui, vocês colocarem uma fita isolante, que é pra não encostar um fio no outro. Enrole bem, porque aqui eu tô mostrando um jeito... Aqui, eu passarei aqui uma solda, mas como eu tô fazendo pra pessoas que não tem ferro de solda em casa, aqui você vai botar a fita isolante aqui, que é pra gente isolar isso aqui, pra não ter risco de encostar, que aqui não pode encostar um fio no outro, entendeu? Então, a gente vai botar aí. Bota de um jeito bonitinho, porque eu tô botando de um jeito aqui toda coisa, só pra... A gente ver se vai ligar ou não. Eu vou ligar a câmera pra vocês verem, sem fechar, tá? Porque é pra vocês verem que realmente funciona, né, gente? Pronto, colocamos assim, tá? Tá ótimo. Agora, como que a gente fecharia a câmera, né, gente? Ó, vamos lá. A gente fecharia como aqui? Porque um fio vai ficar saindo pelos lados, né? Olha aí. E aí? Ficaria como? Deixa eu ver. Aqui assim, vamos botar aqui pro ladinho, vamos ver se daria. Vamos botar assim. Será que daria? Não sei se ia atrapalhar na hora de movimentar a câmera, né, gente? Isso aqui balançando pra lá e pra cá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver assim. Né? Teste, né, gente? Bom, eu não sei. Vamos fazer um teste aqui pra gente ver se vai funcionar isso, né? Vou ter que mostrar pra vocês a câmera ligada na aplicativo, tá? Vou ligar aqui o nosso cabo na tomada, tá? Vou ligar aqui a nossa câmera. Não vou fechar ela. Vou deixar assim mesmo. E vamos ver aí se ela vai ligar. Vou apagar aqui o flash pra ver se ela vai ligar. Ó, quem deu sinal de vida, gente? Aí, vamos ver se vai fazer a calibragem, né? Claro que aqui eu não fechei, não botei parafuso, não botei nada, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ser. Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar, né? A gente tem que ver. Programa ao vivo é assim mesmo. Vamos ver se vai ter energia pra calibrar a câmera toda, mexer com ela toda. É um jeito simples aí de você estar recuperando aí a tua câmera sem gastar, né? Apenas com carregador de celular. Mas vamos ver aí que se ela não fizer o processo, não tem graça. Apagou o... Ó! É porque aqui eu não botei, né, gente? O negócio tá tudo solto, né? Mas olha só. Tá mexendo aqui. Ó, tá virando. Ui! Tá, beleza. Aqui a gente já viu que tá funcionando, é porque eu não fechei direito, mas depois vocês fechem. Ou se der problema de você, na hora de girar aqui, não tiver saindo direitinho, tu faz um furinho aqui pertinho, com prego, pra poder sair o... ou aqui do lado, pra poder sair esse fio aqui, tá bom? Tá aqui, nossa câmera conectada aqui na tomada, como vocês estão vendo, tá, ó. Tá aqui, tudo bonitinho, não tá conectado em cabo nenhum. Então, vamos clicar aqui, ó, porque aqui é essa câmera aqui. Vamos aí. É que esse celular aqui, gente, ele já tá todo bugado, então é complicado. Mas aqui, ó, tá mostrando aí, acho que eu vou apagar até o flash aqui, que é pra vocês verem melhor, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, vou virar aqui a câmera só pra vocês verem, tá, ó. Tá vendo aí? Câmera ligada na tomada. Calma aí que a moto resolveu passar aqui agora. Olha aí, eu tô mostrando o meu computador. Vou mexer aqui, gente, pra... pra vocês verem que é ela mesmo que tá funcionando, tá, ó. Reparem aí, tá, que ela tá rodando sem... sem tá com as coisas. Calma aí que eu tô tentando englobar um jeito aqui pra vocês verem melhor, tá, gente? Pronto. Aí, ó. Mexendo pra lá e pra cá, que é a mensagem que... que a câmera foi... que eu tô mexendo nela. Então, vamos lá, ó. Tá vendo? Muito incrível, né, gente? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu já mostrei muita coisa pra vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu marido abriu num Guaraná ali pra tomar agora, tá? Gente, eu sou dona de casa, então a gente vai almoçar agora, então... É isso, não tenho o que fazer, não. Eu não sou profissional, já falei pra vocês, mas eu tento consertar as coisas pra não jogar fora, entendeu? E eu pesquiso, eu olho, eu vou vendo tudo antes de jogar fora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês, né, gente? Porque eu tô ensinando, eu gosto de saber, né? Porque, poxa, aqui é um ajudando o outro. Se tem alguma coisa que você fez que foi diferente, um jeito que você botou que ficou legal, vocês falem aí com a gente, tá? Porque o seu comentário ajuda outras pessoas aqui também, tá? E deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram e eu também fico feliz, né, gente? Então é isso, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!